Oi gente, meu nome é Diego Alves, sou professor de violoncelo do Guri e nessa aula eu vou falar pra vocês de cordas friccionadas. Cordas friccionadas só existem na orquestra? Vamos conhecer alguns instrumentos. Primeiramente, o que são as cordas friccionadas? Cordas friccionadas são instrumentos com cordas e que são tocadas com algum outro objeto que cria o atrito nas cordas, geralmente um arco. E aqui, por exemplo, tem um arco de gamba, viola da gamba, um arco de violoncelo moderno, um arco de contrabaixo, um pouco maior, um arco de violoncelo barroco, que tem essa cabeça um pouco diferente. E o instrumento mais conhecido que a gente usa hoje em dia é o violino. Então vocês viram o violino e depois a gente tem a viola, que é um pouquinho maior, não é uma viola caipira, é uma viola de arco que a gente chama. Ela é muito parecida, é um pouco maior que o violino. Também precisa usar a queixeira, né? A queixeira é esse apoio que a gente usa pra segurar o violino. Depois tem o violoncelo, que ele é maior ainda, ele é mais grave. Ele precisa de um espigão pra gente conseguir apoiar ali no chão. Então ele tem mais ou menos esse som aqui que vocês vão ouvir. E continuando na família de cordas, desses instrumentos que vieram da Europa, o violino, o violoncelo, o violoncello. E a gente tem o contrabaixo, que é o maior de todos. Não é um parente direto do violino, mas a gente coloca ele como se fosse. Porém, o mundo é muito grande e a gente tem muitos tipos de instrumentos de cordas friccionadas por aí, que a gente pode também chamar de cordofones. Cordas friccionadas existem no mundo inteiro e em várias épocas. O violino como a gente conhece hoje em dia não era do mesmo jeito do que no século XVII e XVIII. Por exemplo, antigamente ele tinha cordas de tripa, a construção dele era diferente. E hoje eu trouxe aqui um cello barroco pra vocês verem, né? Que aqui ele não tem espigão, eles não tinham desenvolvido isso ainda. Não tinha micro afinadores também, né? A corda de tripa. O arco também é diferente, com essa ponta mais afinada. E a afinação era diferente também. Eles costumavam afinar de outras formas, em 415 Hz ou 430 Hz, para Bach, Mozart, Beethoven também. Então, tem essas diferenças. Eu vou tocar um pouquinho, pra vocês sentirem como que é o som da corda de tripa. Outro instrumento que é muito interessante, e que eu particularmente gosto muito, é a viola da gamba. A gamba, ela é mais antiga que o violino, né? Ela é renascentista. E hoje em dia, assim, tem muitos masterclasses, muitas aulas, festivais, de pessoas que tocam esse instrumento, né? Então, ele parece um pouco o instrumento barroco, né? As cordas, tem algumas cordas de tripa. Só que ele tem trastes, ele lembra muito o violão, que é pra gente conseguir fazer acordes. Eu não sou gambista, não toco muito bem, mas eu vou tocar um pouquinho pra vocês ouvirem, né? Então, o som dele é mais suave. Eu vou deixar um link pra vocês, de um gambista que ele é mundialmente famoso, que é o Jordi Saval. Então, assistam, né? E em São Paulo, ele vai vir em setembro. Quem tiver a oportunidade, vai lá assistir. Então, como eu disse, no mundo tem vários instrumentos de cordas friccionadas, não só o violino ou o violoncelo. Outro que também é legal é o Hurdi-Gurdi. Ele é um instrumento, assim, finlandês e da Idade Média. Ele é de cordas friccionadas, mas ele tem algumas características que diferem do violino. Por exemplo, que ele tem uma roda com crina, que é girada, uma manivela, e assim toca as cordas, né? E em vez de apertar direto na corda, ele tem teclas que... É como se fosse um piano mesmo. Ele tem teclas e aperta a corda que faz esse mecanismo. Tem um outro instrumento que é parecido também, que é a níquelarpa, que ele é... só que é com um arco, não é com uma nivela, né? Que também é ali daquela época. São instrumentos, assim, muito diferentes. Se vocês quiserem, eu deixei meus dois links na descrição. Ouçam, que é muito interessante. Agora, olha esse outro instrumento, que legal. Vamos conhecer um pouco a rabeca. A rabeca é um instrumento que veio do rebabe árabe, quando veio para o Brasil. Se instalou no Nordeste. E ela é um instrumento um pouco diferente do violino. Na verdade, não é parente do violino, direto, né? A rabeca tem quatro cordas. E ela tem um aspecto um pouco mais rústico. Mas porque no local onde ela se desenvolveu, não tinham tantos recursos. Mas isso não quer dizer que a música seja ruim, ou que a cultura seja ruim. Muito pelo contrário. A música nordestina, a cultura nordestina, é muito rica. Se a gente fizer um tour pelo mundo, a gente vai encontrar muitos outros instrumentos, né? Por exemplo, na África, a gente encontra o rebabe, nos países árabes, que provavelmente é o avô do violino. Na época da Inquisição, os países europeus tiveram muito contato com a cultura islâmica e eles absorveram muita coisa de lá, né? Muita coisa que era boa. Então, o rebabe é um dos instrumentos que o violino foi baseado. E o alaúd também, enfim. Na China, a gente encontra o erhu, que tem um funcionamento muito parecido também, de corda friccionada. Parece um pouco o violoncelo, ele é menor, tem uma caixa, né? E toca horizontalmente. Na Índia, a gente encontra o ravana rata, que também se assemelha muito ao violino, com outros materiais encontrados no local. E esse é um instrumento bem legal, porque ele tem uma história que diz que um demônio, o nome do instrumento vem de um demônio, que era o ravana, que ele tocava para o semideus Shiva para pedir bênçãos. Bom, então, como vocês podem ver, tem muito tipo de instrumento de corda friccionada e ainda a gente tem outros que eu não citei aqui, mas eu vou citar mais alguns para vocês terem a noção. A tromba marina, um instrumento medieval também de uma corda só. A gente tem o octobass, que é um instrumento maior que o contrabaixo. A gente tem os instrumentos elétricos, né? Violino elétrico, cello elétrico e por aí vai. Bom, espero que tenham gostado. Eu vou deixar vários links na descrição para vocês assistirem. E se gostou mesmo, dá um like. Curte o canal do Guri para acompanhar mais assuntos. E é isso. Muito obrigado.